15 horas Givanildo Costa Comunicando Ginástica para relaxação dos nervos entrega ao Pai Celestial todas as tuas cargas preocupações e tristezas Ginástica respiratória respira apenas a atmosfera de paz de amor e de felicidade Ginástica ocular vê somente o bem em teus semelhantes Ginástica auditiva escuta a voz de Deus Ginástica para a mente exercita-te e exclusivamente em ideias e ideais de caráter construtivo Ginástica para a língua pronuncie teus lábios apenas palavras edificantes e caritativas Ginástica facial sorri, sorri, sorri tanto quanto possível no decorrer das horas do dia Ginástica para as pernas anda sem temor pelos caminhos em que Deus te guia Ginástica para as mãos une-as diariamente para a prece e movimenta-as incessantemente para ajudar Ginástica para o coração irradia sentimentos de amor e ginástica para a alma tem todo dia contato com Deus Gimnastico por malestreti la nervo confido alla ciela patro cioi xarjoi zorgoi cioi inspira gimnasticio inspira gimnastico inspira nun atmosferon de paz amo cae felicio ocula gimnastico vida nur labonon en via similului auda gimnastico asculto la voce de Dio intelecta gimnastico exercigo principe en ideo la idealo de construa caractere gimnastico por la lango pronuncio via lipoin nur edifoin cae gradatain vortoin visage gimnastico rideto rideto kiel ebli pleimulte cioi horoi de la tago gimnastico por la cururoi pašu sentimo tra la vojo en cio dio gividas ven gimnastico por la manoi cunigo ilin cio tagi por la pregio cae movu ilin sencesi por helpi gimnastico por la corio disradio cento de amo gimnastico por la animo rabo tutage contacto con dio ginástica diaria para vida espiritual poema concebido pelo escritor brasileiro passo lirio em tradução do português para o esperanto feita pela samideanino do brasil maria da guia tio tagi minastico por la inspira vivo poema verquita de la brasilia veriquistino passo lirio passo lirio de la brasilia veriquisto passo lirio e la portugala lingua esperanto lirio traduco gen la samideanino de brasilio maria da guia está entrando no ar esperanto a língua da fraternidade produção do departamento de esperanto da rádio rio de janeiro apresentação givanildo costa e esse bonan taga vidio que as curtas vem minha cara claudio tive fartavan amigo bonan taga vidio que as curtas vem minha cara amigo que usa barba o meu amigo claudio que está aí na batuta com sua barba eminentemente eminente minha cara pequeno sei lá sei lá telefone 33 o que vai no londú minha amiga sei lá no telefone 3386 1400 pra você aliás o nosso claudio está com auxiliar hoje de lado está com o neos sandade esse garoto que é o nosso espécie de professor pardal ele imagina as coisas e cria ele agora está criando umas novidades que você precisa ver depois ele vai dar pra você a novidade ou pra vocês a novidade e aquele abraço portanto pra minha amiga a cheira como disse como disse agora a pouco e telefone pra ela 3386 1400 pra você e como sempre nós não esquecemos nunca claro que nós vamos esquecer jamais dos nossos ouvintes olha eu tenho ouvinte a vontade aqui como tem ouvinte olha que interessante desde o abraço que eu estou mandando pra minha amiga Ivani que visitou a cooperativa ontem ontem que prazer Ivani de te conhecer e também pro meu amigo Neo Lúcio e toda a família minha amiga Isis Isis senhora mãe que está meio adoentada mas que está aos poucos se recuperando que foi uma das coisas mais felizes que eu estive nessa tua encarnação foi ter conhecido a minha amiga Isis Sardinha minha amiga Isis aquele abraço e o meu amigo Neo o meu amigo Márcio e seu Geraldo é tanta gente que é o pessoal de Bangu né como eu estou falando de Bangu quero falar também de quanta gente que eu estive em contato agora no último dia primeiro naquela visita que nós fazemos lá no cemitério e distribuímos mensagens né consolando pessoas e tivemos tanta gente olha desde o Paulo Carvalho até os companheiros lá do GEPAC do Grupo Espírita paz, amor e caridade e olha foi tanta gente o seu Antônio com 94 anos ali divulgando que coisa maravilhosa e que mais ah teve tanta gente vários jovens o coral estava presente minha amiga Lília atenção pessoal presta atenção o coral vai se apresentar aqui em dezembro vão vir aqui cantar pra vocês maravilha e quero também mandar aquele abraço pra essa mãe e seu filhinho lá de Caxias que é a Margarete e o João Vitor aquele abraço jovens desse nosso dessa nossa cidade esse nosso estado olha que coisa maravilhosa olha que coisa maravilhosa mas eu não vou esquecer jamais da participação dos ouvintes como vocês sabem nós já temos já há algum tempo a participação dos ouvintes e a semana passada nós tivemos quanta gente né e na participação tivemos três participações importantes a Marisa de Souza lá de Anchieta que diz assim a grande sabedoria consiste em sabermos escolher e buscar o que aonde e por que foi maravilha maravilha para que melhor dizendo né isso ficou assim Esperanto gostaram gostou Marisa você que é de Anchieta e para o nosso amigo Constantes que é da família também mandou aquele outro pensamento só tem só tem pensador o meu amigo que hoje vai ser entrevistado também é pensador é escritor é cantor é compositor nossa vou ficar a semana toda dando aqui a relação das suas virtudes pois bem olha só o que o João Constâncio disse para a gente na semana passada o pensamento é a maior força do universo portanto cuide bem dele para ser feliz e tornar o outro feliz isso mesmo garoto vamos disciplinar para estar sempre desejando o bem para o nosso próximo sabe como é que fica isso em Esperanto lá penso esta é a pleganda forte do universo do Zorgo Bonidin por este Felicia Caio Felitig Laliula gostou? não ficou mais suave em Esperanto? pois é e o Fernando de Madureira é outro filósofo que mandou outro pensamento assim quando nós outros aprendermos a respeitar os nossos limites da sociedade em que vivemos certamente que o nosso progresso se fará de uma forma mais rápida e correta sabe que ele tem razão? já que a gente se disciplina não é não? a gente vai ganhar tanto e ficou assim Esperanto que a gente aliula lernos respeite você também do Facebook que está me vendo você que vai telefonar daqui a pouco manda sim aqui para o nosso programa o seu pensamento porque o nosso queridíssimo entrevistado ele já é um acróstico que eu posso participar toda semana calma devagar não fique tão entusiasmado que maravilha que coisa muito legal coisa maravilhosa para vocês e eu tenho aqui um acróstico que fiquei embelezado põe uma música para a gente botar um acróstico aqui garoto esse acróstico que é lá da Elisa um ouvinte do nosso programa Esperantista lá de Campo Grande hoje a Zona Oeste está aqui bastante homenageada Elisa disse assim olha só com a palavra Esperanto E estreitar os povos S semear a compreensão P preparar a concórdia E espalhar solidariedade humana R reunir as criaturas A aclarar os caminhos das nações N nutrir os ideais de fraternidade universal T traçar rumos novos a evolução da terra O organizar a paz do terceiro milênio gostaram? O que nós temos aqui meu jovem técnico? Esperanto em pequenas doses Os provérbios ou ditos populares fazem parte da cultura de todos os povos são autêntica manifestação da sabedoria popular Zamenhof o criador do Esperanto sabia da importância deste tesouro e deixou uma valiosa coletânea de provérbios que seu pai possuía traduzidos para a nova língua Eles constituem uma enorme contribuição à cultura esperantista Ouça por exemplo alguns provérbios em Esperanto com a respectiva tradução em português Sem trabalho não vem ouro O amigo fiel é um tesouro belíssimo Critique estas fazile fare mal fazile Criticar é fácil Fazer difícil É por isso que o Esperanto é língua viva Comunicando Givanildo Costa Pois é Pois é Pois é Gostaram das traduções de pequenas doses em tradução do nosso aquele vício Paulo Sérgio Viana lá de São Paulo lá de Lorena Pois é uma das más que eu gostei foi Criticar é fácil eu quero vir a fazer Sabia disso você não faz isso não é claro que você não faz Nós nós jamais fazemos isso somos espíritos altamente equilibrados Jamais entramos em desarmonia é claro que naturalmente um dia vai ser assim ainda somos daqueles que gostamos de criticar de falar uma dúvida alheia e como mas nós estamos disciplinando por isso o Mestre Jesus Cristo esteve aqui entre nós e deixou o seu Evangelho e em 1857 ele retorna mais uma vez através das vozes dos céus é dos seus enviados os espíritos superiores por isso você tem na Terra o Consolador Prometido que maravilha que coisa maravilhosa o que nós temos aqui meu jovem técnico Responda se você é capaz da semana passada nós tivemos tanta como sempre muita gente e nós tivemos temos aqui uma relação uma relação grande inclusive do pessoal do Facebook ali ó pessoal do Facebook presta atenção já identificaram aqui o nosso entrevistado quem vai ser entrevistado quem vai ser entrevistado vários de vocês conhecem ah não sabe quem é então vai lá vai no computador e sintonize o site da Raia do Rio de Janeiro que você vai saber quem é ele vou dar uma dica ele é da Zona Oeste é a Zona Oeste está sempre por aqui e a semana passada nós fizemos uma pergunta e que tivemos quanta gente a pergunta foi o 25º em Neseerge ou seja o 25º em Conte Espírito Esperantista do Estado do Rio de Janeiro será no dia 2 de dezembro deste ano cujo tema será sobre Evangelho, Espiritismo e Esperanto e demos três opções qual dos três títulos está ligado Evangelho, Espiritismo e Esperanto que foi na letra e o certo foi a letra B uma nova era dos pontos Evangelho, Espiritismo e Esperanto e quanta gente participou deixa eu localizar aqui nos meus alfábios nos meus guardados quem foi que participou e quem foi sorteado nós tivemos desde a Marisa de Souza lá de Anchieta que não sabia que era poetisa também agora há pouco temos um pensamento dela que passamos por Esperanto até a Cristina Lima lá do Facebook e no Facebook tivemos a Mônica Costa Oliveira Eliane Maria o José Augusto a Betânia com dois N's a Sheila Betânia do Rego Barros e a Cristina Lima mais uma vez vocês gostaram ganhar um prêmio maravilhoso e quem ganhou o prêmio foi a Marisa lá de Anchieta porque a pergunta para hoje é a seguinte pessoal atenção essa está altamente fácil está fácil demais valendo olha só que maravilha valendo dois CDs desse nosso aliás são dois sorteios esse nosso entrevistado esse nosso entrevistado ele é tão rico que além de ter CD tem livro para criança livro para adulto tem maravilhoso um dos livros é olha só o livro A Mansão do Amor Eterno assim junto vai o CD Eu Sou Feliz olha que coisa maravilhosa ele está com um sorriso de orelha eu sou feliz só podia ser assim na capa do seu CD e também os primeiros milagres os primeiros milagres desse meu amigo que eu não vou dizer o nome dele agora suspenso e junto também um CD para criancinhas criancinhas não crianças de todas as idades sementinhas do futuro maravilha hein que você vai escutar duas de suas músicas aqui hein pessoal será que é será que é será que é vou dizer qual é a pergunta ele é a nossa casa no universo é uma das moradas da casa do pai como é o seu nome hein esperando ele é a nossa casa no universo é uma das moradas da casa do pai como é o seu nome esperando será que é na opção A Planedo será que é na B Giantilezzo ou será que é na C Libro e pessoal vamos lá hein será que é na A será que é na B será que é na C sei não sei não sei não hein presta atenção hein valendo hein valendo primeiramente esse CD aqui esse CD primeiro aqui que é Eu Sou Feliz é e também A Mansão do Amor Eterno que ele vai falar sobre ela e no outro no outro momento vai ser também Sementinhas do Futuro e os Primeiros Milagres pois é quer nos chamar aqui meu jovem técnico A Música A Música de Mogi Somos Sementinhas do Futuro Brasileiros em formação Esperança de um mundo melhor Com muita paz amor e união A nossa escola é um jardim florido emonturando nosso mundo infantil onde aprendemos com orgulho amar nós no Brasil onde aprendemos com orgulho amar nós no Brasil que ainda somos pequenos Mas é isso é uma música do CD dele que tem o título de Sementinhas do Futuro Olha só e mais um livro Os Primeiros Milagres é do meu amigo Florentino Dias de Oliveira que é lá do movimento esperantista da Zona Oeste movimento espírita e também do movimento esperantista ele também é esperantista Saber disso? Vamos escutar um pouco mais? Claro que maravilha O Brasil O Brasil É bem verdade que somos crianças Mas sabemos que vamos crescer E o tempo que juntos passamos Jamais iremos esquecer A nossa mente guardará eternamente Com amor saudade e alegria Os dias felizes que vivemos E o sorriso da nossa tia Que ainda somos pequeninos Disso sabemos muito bem Mas somos brasileiros Brasileirinhos também Que ainda somos pequeninos Disso sabemos muito bem Mas somos brasileiros Brasileirinhos também O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil Maravilha Se gostaram Eu estou gostando muito Pois é Esse é uma das músicas que está nesse CD Onde ele mostra da importância de ser brasileiros Não é aquela coisa umfanista Mas mostrando que precisamos sentir a necessidade daqueles que reencarnam na porta de evangelho e cada vez mais sentir a necessidade de servir ao próximo E ele daqui a pouco vai ser entrevistado É ele que vai falar pra gente Que maravilha Olha que coisa interessante O que é que nós temos a seguir meu jovem? Estas são as manchetes do plantão esperantista de hoje Chineses lançam revista em Esperanto Esperanto inspira a Grupo Espanhol Sistema de Informática batizado em homenagem ao Esperanto Relançadas duas pérolas do rock esperantista Um giro pelo movimento esperantista Livro em Esperanto ajuda a desvendar o mundo espiritual Detalhes dentro de alguns minutos no plantão esperantista Comunicando Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é Que maravilha que você participe urgentemente valendo Vale dois sorteios pra vocês Olha só Esse CD com música de criança pra você ensinar na evangelização independente de evangelização É isso? Ele que é professor Além de os primeiros milagres do nosso queridíssimo Florentino Dias de Oliveira Que coisa maravilha Maravilhosa E depois tem no outro momento A Mansão do Amor Eterno É um romance pra você, hein? Fala de reencarnação Fala de você voltando a carne Muito legal E também um CD dele Eu Sou Feliz Que maravilha, hein? Mas quer que nós vamos seguir meu jovem técnico? Entrevista O Florentino já tem sete livros lançados que maravilha A maioria são livros visando doutrina espírita É psicólogo E uma coisa que eu achei interessante é hipnoterapêutica Eu achei interessante isso Deve ser uma experiência incrível que ele tem nessa área Além de compositor Além de falar de aquele evangelizador Além de ser vovô Além de ser papai Enfim O homem é com isso Minha cara Bonantágon Bonantágon Tu me fartas boni, carulo Me fartas boni Caio, vi Anca me fartas boni Carna família Fartas boni Bonegue 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 Meu jovem Florentino Que prazer tê-lo conosco Você que hoje A brilhante do nosso programa Participando conosco Mas Florentino Inicialmente A gente sempre faz aquela pergunta E que Mexe com Um entrevistado Por que que você Se interessou Pelo Esperanto Meu jovem Pelo Esperanto Na realidade Eu não posso esquecer De um nome Amadeu Ferreti Amadeu Você sabia que tem Grupos de Espíritas Na Zona Ué Com o nome dele Lá em Sepitiba Parece Campo Grande Campo Grande Amadeu Ferreti Pra mim foi um dos maiores Declamadores Que eu já ouvi Ele foi meu evangelizador É mesmo E depois Foi meu coordenador De mocidade Ai daí Passivei da mocidade Junto com ele E foi ele Quem trouxe o Esperanto Fez curso Levou Começou a ensinar A mocidade O pouco de Esperanto Mesmo que eu aprendi Foi com ele Depois Mais tarde Eu fiz um pequeno curso Mas não deu pra continuar Ele Aliás Eu ficava Embevecido Quando eu via O Amadeu Ferreti Declamando Ele declamava muito Nossa Que maravilha Aliás O livro Poemas enormes É enormes Memórias do suicida Tem um Amadeu Ferrari Que eu pensei até Que fosse a reencarnação Vem cá rapaz Você está no livro Memórias do suicida Tem lá Tem lá Como assim Teu nome está lá Só que teu nome é Amadeu Só que em vez de Ferreti É Ferrari Você não é o próprio Sim rapaz Não me lembro não Você falou Memórias do suicida É Memórias do suicida Leia o que está na escrita Tem um personagem ali Que eu gosto muito Sim E foi dali que eu tirei Como patrono do nosso grupo O JET Grupo Espírito Trabalho Esperança Que é lá dentro da Vila Aliança Ah também tem Você também é fundador Também de Grupo Espírita De Grupo Espírita E no momento Se tornando um grupo de estudo Porque é dentro da favela Dentro da Vila Muito poucas pessoas participando E que tem dado Muito usufruto Para os companheiros Mas espiritualmente Não guarde faltar Muito bom E o Aníbal de Silas Era um dos professores Do Exatamente Aníbal de Silas Que ele ensinava o que? As lições de Jesus Que maravilha Ele foi um daqueles meninos Que Jesus botou a mão na cabeça E Deixa aí vinha as minhas criancinhas Aliás, aquele livro é fantástico Memória da Dança e Cida Você vai continuar esse assunto Meu jovem Depois dos nossos comerciais É claro O Mundo do Esperanto Está ao seu alcance Na Cooperativa Cultural Dos Esperantistas A maior disponibilidade De cursos Em todos os níveis A mais movimentada Agenda cultural A maior variedade De livros CDs e DVDs Avenida 13 de Maio 47 Sobreloja 208 No centro do Rio de Janeiro Telefone 2220 7486 Na internet www.kke.org.br Cooperativa Cultural Dos Esperantistas Tradição de mais de meio século A serviço do Esperanto Está no ar Esperanto A língua da fraternidade Cidade maravilhosa Ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da fraternidade Olá! Aqui é o Mário Borges E eu convido a todos vocês Para o segundo feirão Pro Rádio Rio de Janeiro No dia 11 de novembro Domingo Das 9 horas da manhã Às 5 horas da tarde No Centro Educacional De Niterói Rua Itaguaí 173 Pé Pequeno Niterói Estaremos lá Eu Mário Borges E outros artistas Reserve aí na sua agenda O dia 11 de novembro Ok? Nos vemos Vamos lá! Está precisando de manutenção Na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos Fios e conversores? Venha para a loja Playcolor Aberta de segunda a sábado Na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja Bem no Largo da Cancela Em São Cristóvão Na loja Playcolor Você encontra vendas Instalações E manutenção de equipamentos Eletrônicos E informações por e-mail Playcolor Arroba ig.com.br Ou ligue 25898333 25898333 Rádio Rio de Janeiro A emissora que promove A educação integral do ser humano Durante as 24 horas do dia Acompanhe uma programação qualificada Que sintoniza você Com a espiritualidade Para o Rio e Grande Rio Sintonize no seu rádio 1400 AM E para o Brasil e o mundo Acesse pela internet www.radiorriodejaneiro.am.br Ouça agora a Rádio Rio de Janeiro A Rádio que toda a família pode ouvir Estamos nas redes sociais Diariamente do meio dia às 5 da tarde Transmitimos diversos programas Ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar curtindo, comentando E compartilhando cada vídeo Para que mais e mais pessoas Tomem conhecimento da rádio Que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos estão disponíveis Em nosso canal no YouTube Visite nosso site E conheça melhor a nossa programação Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Vem aí a prova do Enem Yeah Experte, se prepare bem Cheque informações no cartão de inscrição Saber onde a sua prova evita um problemão Confira dados pessoais É língua selecionada E se seus pedidos foram atendidos Prova do Enem Confira seu cartão de confirmação Da inscrição em Enem.inep.gov.br Ministério da Educação Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato Para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro ZYJ 462 Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 15 horas e 30 minutos Está no ar Esperanto A língua da fraternidade Apresentação Givanildo Costa Livro Esperanto Ajuda a desvendar o mundo espiritual No oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas Plantão Esperantista Circula na China e a revista em esperanto Tralamondo O título em português significa Pelo Mundo Dirigido pelo chinês Wang Himbao O periódico tem como objetivo Noticiar fatos ligados ao movimento esperantista local De acordo com os diretores Trata-se do preenchimento de uma lacuna Desde o fim da lendária revista Er Popola Tinio Em 2002 Tralamondo sai quatro vezes ao ano Em versões eletrônica e impressa A língua internacional neutra Serviu de inspiração Para o grupo musical espanhol Cronometro Boudou A banda lançou o CD Esperanto Na contracapa Há referências do idioma Na primeira faixa É declamado o poema Romi a cor De Lázaro Luiz Amenhoff O disco vem sendo divulgado na Espanha E no México Está em funcionamento Na Universidade Católica Portuguesa O UCP O sistema de informática Esperanto O serviço tem como finalidade Organizar e gerir as solicitações Efetuadas pela comunidade acadêmica Mantendo o registro de todos os eventos Ocorridos com cada um dos pedidos A elaboração do programa É de responsabilidade da direção De sistemas de informação da UCP E a escolha do nome Se deve a neutralidade e comunicabilidade Da língua internacional neutra Relançadas duas pérolas do rock esperantista Detalhes com Julieta Dulce Os dois primeiros discos da banda sueca Persone Foram relançados Trata-se dos trabalhos Enlas Pegulo E Povos Estes Simple Do final das décadas de 80 E inícios da de 90 A reedição de ambos os álbuns Foi realizada pela gravadora francesa Vinyl Cosmo O material está disponível somente Em formato digital No endereço www.vinilcosmo-mp3.com Para o departamento de Esperanto Julieta Dulce Um giro pelo movimento esperantista O grupo esperantista Fratezzo Da província de Aragão Na Espanha Lançou o livro Hispana Lirica Antologuio O Museu de Esperanto de Viena Na Austra Adicionou cinco coleções De periódicos Ao seu acervo virtual A cada três meses Acontece em Praga Na República Tcheca Uma missa em Esperanto A editora russa Sezonoy Publicou a segunda edição Do livro Congressai Paroladoi Contendo discursos Proferidos por Zamenhof Nos congressos universais De Esperanto O mundo do Esperanto Está ao seu alcance Na cooperativa cultural Dos esperantistas A maior disponibilidade De cursos Em todos os níveis A mais movimentada Agenda cultural A maior variedade De livros, CDs e DVDs Avenida 13 de maio 47 Sobreloge 208 No centro do Rio de Janeiro Telefone 2220-7486 Na internet www.kke.org.br Cooperativa cultural Dos esperantistas Tradição de mais de Meio século A serviço Do Esperanto E a editora Lorenz Publicou mais um livro Do conteúdo espiritualista Em Esperanto Desta vez O título é La Vivo En La Neve Debla Mundo Em português O significado é A vida no mundo espiritual Versão do original Inglês Life in the World Unseen A obra foi editada Pelo espírito Monsenhor Robert Hugh Benson Ao médium Anthony Borgia O texto Enfatiza de modo Bem humorado E compassivo A lei de causa E efeito Determinante De que os espíritos Vão encontrar No mundo espiritual Monsenhor Robert Hugh Benson Viveu entre os anos De 1871 E 1914 Tendo sido amigo Pessoal do médium Anthony Borgia A tradução Em Esperanto Foi feita Pelo professor Trevor Still Plantão Esperantista Comunicando Givanildo Costa Quero que você diga urgentemente Ele é a nossa casa No universo É uma das moradas Da casa do pai Como é o seu nome É Esperanto O meu amigo Sander Você quer dizer Sander Não diga não Sander Você sabe Deixa para depois Sander é um nosso jovem Que cuida também Da programação Da Rádio Rio de Janeiro Ele é o encarregado De botar o curso De Esperanto Todo domingo Seis horas da manhã Isso mesmo Garoto Vou aprender a Esperanto Pela Rádio Rio de Janeiro Muito legal Além de outras coisas Que ele faz Olha só Presta atenção Como é o seu nome Esperanto Será que é na opção A Planedo Será que é na B Gentilezzo Ou será que é na C Libro Vou dar um Olha só Um tonel de chá Para você Um tonel de chá Não é a C Está entre a A Ou a B Será que é na A Com o Planedo Será que é na B Com o Gentilezzo Sei não Sei não Sei não Só sei que Está participando Pois é Só sei que Está participando Conosco O nosso queridíssimo Pedro Lumi Dizendo que a letra A Estou na escuta Garoto Obrigado Meu jovem A Isadora De Vargem Grande Dizendo que a letra A Também Olha aí Obrigado Garota O Odalede Osvaldo Cusa Obrigado Minha jovem Dizendo que a letra A O Fernando de Madureta Não perde o programa Está dizendo que a letra A Está bem Ele sempre acerta O Willis de Vargem Grande Dizendo que a letra A Isso é um Constâncio de Anchieta Aliás o Constâncio É o dono de Anchieta Todo mundo participando Aqui Pois é Esse garoto vai longe Dizendo que a letra A Sempre acerta também Marice de Anchieta Dizendo que a letra C Obrigado Garota A Clarice de Anchieta Dizendo que a letra A Também Júlio Cláudas De Niterói Meu jovem Júlio Cláudas Que ensina Esperanto Lá em Niterói Lá no Não Lá em Botafogo Lá no Bezerra de Veneza E na Rua Bambina Quer aprender Esperanto Em Botafogo Então procuro Júlio Cláudas A liga no outro Que você vai aprender Está dizendo que a letra A A Ilha de Braço de Pena A Ilha de Braço de Pena Minha amiga Ilha Que eu tive o prazer De reencontrá-la No encontro estadual Lá para os lados É É o local Muito bonito Que ficou maravilhado Fiquei maravilhado Com o local Agora aconteceu O quinto congresso Espírita do Estado Que foi ali na Sul América Muito legal Tive o prazer de revê-la E dizendo que a letra A Está sempre participando José de Bastão Dizendo que a letra A Maria Clara de Bastão Dizendo que a letra A Todo mundo Dizendo que a letra A Será que ela tem razão? Sei não Sei não Sei não Presta atenção Pois é E também o Fernando de Madureira Participando Dizendo assim É talvez É através do tempo É através do tempo Esta dádiva preciosa Que Deus concede A todos nós De maneiras iguais Que um dia Haveremos de acordar Para o verdadeiro Da nossa existência Reencarnacionista Reencarnatória Olha aí Sai com cada um de ferro Fernando Você realmente É um filósofo Que maravilha Meu jovem Você sentiu que o programa aqui Vem desde o escritor Que é você Além do pensador Da pensadora Além do cantor Do declamador Aqui meu jovem Só tem gente boa Só tem pessoal Categorizada Mas meu jovem Como eu estava agora No início Falando com você Você que se interessa Pelíssimo Fernando Através do nosso Queridíssimo Amaril Ferretti Que eu tenho o prazer De conhecer ele também Eu estou feliz da vida No outro lado Ele que Quanta coisa Deixou de maravilhoso De tal maneira O exemplo dele Que hoje não temos Casas Espíritas Com o nome dele E como é que foi Todo esse processamento Seu E você Espírita Participando Depois se torna Psicólogo Hipnototerapeuta Como é que é essa história Rapaz Você é bastante Rico Em experiência A gente A gente tenta Tenta aprender O máximo Tudo que é possível Eu comecei Como professor Por quê? Porque mesmo Antes de eu Trabalhar em algum lugar Eu dava aula em casa Para alunos Explicando alunos Eu já tinha mania De ser professor Assim que eu pude Estudar um pouquinho mais Me formar Eu trabalhei 20 anos Como ferroviário Aí comecei a estudar Me formei Fui dar aula No município Dei aula Uns 30 anos Mais ou menos E sempre tive mania De escrever Inclusive Essa história Desse livro aqui Como é que é o nome do livro? A Casa de Daniel A Casa de Daniel Esse foi o primeiro livro Que eu consegui publicar Sim Essa história Eu a escrevi Em 1958 Olha que interessante Eu tinha 20 aninhos Sim Escrevi E contava Para meus alunos Contava para meus amiguinhos Levei muito lá Naquele orfanato Da Dona Maria Lá de Daniel Lá de Daniel Que era um orfanato De verdade Agora eu não sei O que é Contava para eles Adorava a história Da Casa de Daniel Sim E o que acontece Esse foi o primeiro livro Mas foi escrito em 1951 Eu publiquei em 2005 Sim Aí depois dele Eu já estava prestes A me aposentar Me aposentei em 2003 Sim Em 2005 Eu publiquei o primeiro livro E como eu tinha Muito material escrito Que eu sempre gostei De ler e escrever Comecei a publicar Já cheguei ao sétimo livro Que é esse que está lá na ponta Agora Essa atividade Que você desenvolve Você observa que Há uma necessidade Cada vez maior Da educação Essa educação A verdadeira educação Mostrando o homem Ele O ser Em que É uma espécie Assim de Artífice do seu destino Da sua vida Você deve ter Histórias Mais interessantes Você contava agora há pouco Que aquela primeira música Que nós fizemos Aqui Nas escolas Ou na escola É uma escola A escola república A área bonita Lá em Bangu Adotou Porque Algumas professoras Que trabalham lá Conheciam a minha música Sim Eram lá do João Batista A Beth A Eliane Que é minha filha Que trabalha lá A Eliane Grande Eliane Adotaram essa música Como segundo hino Porque tem o hino brasileiro Nacional E depois canta É que ele é interessante Ele exalta As coisas É falando justamente Para isso Tem importância Verdadeiramente E eu gostaria De lembrar aqui Esse papelzinho Por acaso eu trouxe Tem dois pensamentos nossos Que eu acho importantes Sim Poderia ser passado Por Esperanta Sim Se buscas o amor Põe o amor Em tudo o que buscas Bonito, hein Repende para a gente Por favor Se buscas o amor Põe o amor Em tudo o que buscas Se buscas o amor Meto o amor Em tudo o que o vi exploras Bonito Tré bien Tré bien E você fala francês Grande garoto Tré boni Tré boni Tré boni E o segundo aqui Esse é o filme mais recente Na perfumaria divina Amor e caridade Estão sempre no mesmo frasco Olha Que bonito, hein Porque amor e caridade Na minha opinião É a mesma coisa A caridade não é nada mais Nada menos Do que o amor Posto em prática Isso Não há caridade sem amor Então estão no mesmo fraco Na perfumaria divina Dessas suas atividades Você que Além de professor Também fere a alma humana Você pode ser psicólogo Você precisa entrar Na intimidade Trabalhei algum tempo Com psicólogo Atualmente está difícil Até aparecer interessados Mas trabalhava Exato E eu fiz hipnose Eu fiz curso de hipnose Além disso, né Nessa atividade que você estabeleceu O processo hipnótico Você viu confirmar cada vez mais Aquilo que os espíritos dizem O que o livro dos espíritos Tão bem detalha É claro É claro Em algumas oportunidades Nós tivemos de ver O problema espiritual Algumas pessoas Quando em transe Elas relembram Alguma coisa do passado Sim Relembra Algumas pessoas Eu tive alguns clientes Que chegaram a esse ponto Exato É muito comum Não, mas acontece Lembrando que acontece E a gente focaliza Aquela situação E geralmente Consegue melhorar Muitas das vezes As pessoas não são Não são religiosas Nem religiosas Não tem nada a ver Com religião Não tem nada a ver Com religião Propriamente dita Exato É isso aí Agora Com relação A essas suas atividades Você imagina De que o Esperanto Por exemplo Que é uma língua Que muito Aproxima os povos A língua A segunda língua De cada povo Essa foi a proposta É Que vamos acontecer Pelo mundo afora Você acredita que Com uma língua auxiliar Pelo mundo Uma atividade como essa Sua Em que você Mostra para o público O teu pensamento Materializado em música Em livros Se Numa Numa língua auxiliar Isso ajudaria Muitas pessoas Se encontrarem Claro 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 Afinal de contas Eu estive assistindo Alguns vídeos E vi um lá na China Crianças chinesas Cantando e brincando Esperanto Esperanto Falando em esperanto Criança Eu achei lindo Eu acho que se A sociedade Levasse mais a sério E desse mais valor Isso ia ser muito útil Porque teria contato Com pessoas de outros países Sem precisar aprender inglês Alemão Certo? Então seria muito bom Eu acho que é útil Muito útil Agora Nós estamos aqui Com a participação De várias pessoas E eu estou observando Em que A sua participação O pessoal está gostando Cada vez mais Pelo número de pessoas Que participam Você Ao Estar ligado A assuntos Que Profundamente Mexem O interior das pessoas Que é Evangelho, Espiritismo Esperanto Esse Tipo de comportamento Das pessoas Em cada vez mais Descobrindo-se Isso Somaria De tal maneira Em que esse mundo Melhor se faria Em função Do homem Se convencendo De que ele precisa Verdadeiramente Mudar esses caminhos Que nós estamos Feitos até agora Claro que Colabora Afinal de contas O que resulta Nisso tudo Duas coisas Que aliás Eu gosto Quando eu participo Amanhã mesmo Vou participar De uma escola Lá em Padre Miguel Contar história E cantar com criança Eu faço De vez em quando E um dos meus temas Dois dos meus temas Preferidos É amor E caridade Amor E educação Amor e caridade Porque amor e caridade É uma coisa só Amor e educação Então O que faz A melhoria Da população A educação E educação Com amor Não precisa mais nada Então Quando todos Os educadores Sejam professores Ou pai Ou quem quer que seja Educar com amor Porque educar Nós sabemos O que significa Educar É mudar hábitos É ensinar novos hábitos Isso é que é educar Novos hábitos Novos Hábitos Bons hábitos Novos Bons hábitos Porque tem muita gente Que está por aí educando Mas estabelecendo hábitos Que Isso Hábitos negativos Aí isso nós não chamaríamos De educação Isso aí seria deseducação Mas não há dúvida E com hábitos novos Hábitos bons e novos Claro que a coisa vai mudando Mas tem que começar Desde pequenininho As crianças E que precisam Por isso que eu dedico Minha vida Há muito tempo Dedico E agora mais ainda Às crianças Nós estamos participando Inclusive da evangelação Lá no Luz e Amor No João Batista Ah lá no Luz e Amor Que é o centro mais antigo Da região Luz e Amor É terça-feira É hoje Eu vou lá hoje Você vai estar por lá Eu vou estar por lá Ensinando Educando a criançada Com música Porque hoje vai ter Uma gravação De algumas músicas nossas Para divulgar por lá mesmo Então nós trabalhamos Com crianças É preciso levar amor E esperança E coisas boas Às crianças Para que eles Futuramente Possam melhorar A nossa sociedade Nós estamos divulgando Já há algum tempo O 25º Encontro Espírito Esperantista Do Estado Que esse ano vai ser Lá no 19º seu Lá para os lados De Ricardo de Albuquerque O tema será Uma nova era Evangelho Espiritismo e Esperanto Você acredita Portanto Que o homem No mundo Se situando Nesses três ideais Isso Cada vez mais Vai mostrar Como precisamos Ser solidários Uns com os outros Perfeito Quer dizer Um ajuda o outro O Esperanto Ele une Através da fala Através da língua Facilita essa parte O Evangelho É o Evangelho de Jesus É a lição de amor Então quer dizer Juntando uma coisa com a outra Vai facilitar o trabalho Do Evangelho Facilita o trabalho Do Espiritismo Que o Espiritismo Veio trazer Os mistérios Desvendar os mistérios Que Jesus deixou Alguma coisa assim Meio nublado Muita coisa Não ficou clara Que deixou simbolicamente Por isso que ele voltou Que não podia Naquela oportunidade Por isso que ele voltou Trazendo o Espiritismo Porque na verdade Foi ele que voltou O Espírito de verdade Não era outro Se não ele E ele não estava sozinho Trazendo novidades Para aquilo mesmo Que ele tinha ensinado Esclarecendo Iluminando Cada vez mais Juntando-se isso Com o Esperanto Que é uma língua Também Que é um trabalho Também de amor Não precisa mais nada Exato Não precisa mais nada Agora você Nesse disco Que você concebeu Que tem uma Uma música Que a gente vai escutar agora Pelo nosso queridíssimo O nosso operador Vai colocar Nesse CD Que tem por título Eu sou feliz E uma aqui Dedicada a Jesus Convidado especial Nós estamos Aproximando do Natal Vamos escutar Essa música Do nosso querido Daniel Vamos lá O nosso queridíssimo Tino Cantando pra gente Tino Dias Tino Dias É meu nome Eu sou feliz É Gotinha de orvalho Quem te fez assim Qual pérola linda Brilhando pra mim Florzinha mimosa Quem te fez assim Tão linda e cheirosa Enfeitando o jardim Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus O nosso criador Criador E foi Deus Também que te fez Criança tão linda Cheinha de amor Nuvenzinha branca Quem te fez assim Tão leve e branquinha Da cor do jasmim Estrela brilhante Quem te fez assim Brilhando Brilhando No espaço Sem fim Foi Deus Foi Deus Foi Deus Na verdade a música não é essa Ainda é desse CD Que nós estamos colocando Em que É Da primeira Que é o O primeiro CD CD infantil CD infantil Que é Foi Deus Que você está escutando Vamos escutar até o final Maravilha Está acabando Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus O nosso criador Criador E foi Deus Também que te fez Pois é Nós estamos quase terminando Meu jovem Florentino Você tem muita coisa Rapaz Você Disse todos os livros Que você tem Lê os títulos Por favor Porque você não leu todos os títulos Que nós estamos quase terminando Olha que coisa séria Nós inicialmente publicamos esse livro aqui A história de um menino chamado Daniel Sim Muito bom Muita história Muito boa Mas não dá para contar agora Sim E logo a seguir Nós publicamos esse aqui Que vai ser sorteado Que está sendo sorteado Que aqui tem algumas histórias Acontecidas simultaneamente com o nascimento de Jesus Interessante E o envolvimento iluminar de Jesus Vai ajudar a resolver alguns problemas dessas histórias No terceiro livro Nós não temos com ele aqui O terceiro livro é o Azuz Ele não cai não Ah sim Nós publicamos um livro Foi quando nós formamos psicólogo Um livro Mensagem do Céu Sim Nós não temos ele aqui Que você não pode trazer mais Qual o próximo Você tem aí Qual o próximo Depois nós publicamos a história De Davi Olha só Davi é a história de um menino Que morava naquelas Cercanias de Bangu e Camará E um dia se perdeu na rua E um professor de português Por sinal O encontrou e levou pra casa e o criou Só que ele era um menino especial Ele fazia versos Era poeta Por isso que eu não Davi é um menino poeta Um menino poeta Que depois eu escrevi a continuação Também desse aqui Ele vem pedir pra eu continuar Aí eu publiquei Eu que o Davi e o Rio que eu queria Sim É ele dando ideias Para melhorar a cidade do Rio de Janeiro Exato Falta essa aqui Que foi um livrinho Uma história infantil Sim Corrida muito legal Uma história de Corrida de animais Sim Mas com o tema Honestidade Certo E finalmente esse que está aí O sétimo Que é um livro Que conta a história de um avô Com sua neta E com sua bisneta É o problema que eu passei Quando eu escrevi Sim A dificuldade que a gente tem Quando a netinha cresce E se distancia de nós A história é mais ou menos isso aqui Muito bom É isso A gente queria continuar Mas nós estamos terminando O nosso programa Eu sei que você é bastante criativo E se queremos agradecer A tua participação Também lembrar Que no próximo dia 24 Nós teremos lá no Sérgio Uma palestra sobre Evangelho Espiritismo em Esperanto É uma atividade que nós antecedemos Os três és Que se efetivará No encontro estadual Que vai ser lá em Ricardo Boquerque E o tema vai ser ligado Evangelho Espiritismo em Esperanto Portanto nós queremos agradecer Ao nosso queridíssimo O nosso Tino Tino Dias Tino Dias As suas últimas palavras Meu salvo Porque nós estamos em cima do ar Só tenho a agradecer A oportunidade de estar aqui Falando sobre as coisas Que eu escrevi Que eu falo Que eu gosto Isso é muito bom Que Jesus continue iluminando Esse programa E o Givanildo Que o dirige E toda essa emissora Que nós sabemos A dificuldade de manter Uma emissora dessa Que Jesus continue abençoando A todos vocês Muito obrigado E se você diz Que a correta resposta É a letra A Só podia ser A letra A Planedo Planeta Portanto Eu vou mexer pra lá Vou mexer pra cá E vou abrir Saiu pra Isadora De Vargem Grande Isadora você ganhou Pois é Essa é uma delas Agora mais um Que nós vamos Mexer Vamos misturar Vamos fazer tudo Pra que possa sair Pra outra pessoa Deixa eu ver Abriu aqui pra quem Pra Maria Clara De Bras de Pina Maria Clara Você ganhou também Que maravilha Vamos embora Tinha um Que apostolidade Sempre Estou falando aí Pois é Não sei qual foi É a letra A Na verdade É a letra A Na verdade É Planedo Vamos embora Vamos nessa Vamos nessa Diz é vindo Diz é vindo Diz é vindo Diz é vindo Diz Diz é vindo Diz é vindo